Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje dia 20 de fevereiro de 2024 Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Nos últimos dias aqui galera, tem sido bastante chuvoso, praticamente todos os dias está chovendo Seja de manhã, de tarde ou de noite, alguma parte do dia chove Então, bastante chuva, alguns dias atrapalhou a filmagem Outros dias aí, mas na grande maioria dos dias eu não tive tempo de estar fazendo vídeo Hoje que eu estou conseguindo fazer galera Então, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Pessoal aí também, sempre nos comentários aí Pedindo os vídeos né galera, mas os vídeos aqui eu faço conforme sobra tempo né Então, uma semana aí meio corrida Essa semana que passou agora e até ontem mesmo, ontem eu fui buscar milho né Não tinha acabado o milho né, mas eu nunca gosto de esperar acabar Até porque lá onde eu pego, vem em lote né galera E se eu demorar demais para pegar, acaba o lote Aí eu tenho que correr para outros lugares que são mais caros né Inclusive eu dei a sorte de ontem ter chegado o milho Chegou acho que na parte da manhã, quando eu liguei lá E eu fui buscar na parte da tarde, estava tão corrido que eu acho que faltava 5 minutos aí Para estar fechando o estabelecimento lá né E ainda deu tempo de eu pegar Peguei 4 sacos de milho Milho subiu, está subindo cada dia mais Mas isso é safra né galera Isso aí é, conforme o ano às vezes aumenta, às vezes vai abaixando né Então a gente não pode reclamar, porque quando está barato também a gente não reclama né Então faz parte, eu acho que eu paguei 40 e... 48, uns quebradinhos, 40 quilos Mas eu cheguei a pagar 41 reais galera Então subiu 7 reais né 41 reais eu paguei ano passado agora né Final do ano ali, lá para outubro mais ou menos né Então vai subindo né, isso é normal, acho que vai até passar aí uns 50 reais daqui uns tempo Talvez na próxima vez que eu pegar Mas é igual eu disse né Quando está barato então a gente não reclama né Também não pode reclamar quando sobe né Mais uma coisa que eu não dei sorte de achar lá que estava em falta Foi a quirela Porém eu tenho ainda também um pouco E os pintinhos comem menos né O milho aqui é o que gasta mais E eu não estou com muito pintinho pequeno né Que eu gosto de misturar na ração de crescimento E acaba que eles consomem menos né Mas se eu tivesse naquelas épocas que eu gosto de tirar pintinho ali do meio do ano para frente Talvez seria diferente aí, estaria um consumo mais alto né Eu estou só andando aqui galera que eu estou procurando uma sombra aqui Estou fazendo um vídeo mais tranquilo aqui O solzinho está leve mas não deixa de queimar né E ali galera, bebendo água ali, não sei se vocês estão conseguindo ver Dá uma aproximada ali Está o carcará Ele escapou na verdade ontem né Quando eu estava colocando o saco de milho ali no tambor Acho que ele assustou Acabou saindo por um buraco que está na tela né Eu não sei se foi ele mesmo que fez ou se as galinhas que faz É engraçado que ele não lembrou de pular para fora né galera Então parece que depois de uns dias presos aí Eles acostumam um pouco aí A ficar mais assim para dentro né Eu matei duas frangas galera Para consumo mesmo né Porque uma inclusive Ela era muito assim de ficar indo para fora né Aí eu acabei matando ela E a outra era mais tranquilinha né Porém uma franga ali não agradava muito E eu ia até matar mais né Mais duas Mais um frango ali pelo menos Para dar uma diminuída Mas eu estou dando uma segurada Por enquanto né Mas eu não descarto essa possibilidade Os franguinhos mais pequenos aí Estão também já É tipo assim Desenvolvendo né Não tem muito mais perigo de morrer Por fragilidade né galera Nunca todos aí Por mais que sejam adultos Vão estar imunes a doenças E algumas coisas Por mais que a gente cuide Mas a gente sabe também Que depois de uma certa idade ali Uns dois, três meses Já é mais difícil deles morrer né Por conta de fragilidade né Eles já tem uma resistência maior A imunidade boa Estão crescendo né galera Então logo isso aí vai crescendo Vai virando frango né E franga E vai aumentando aí a criação né Mas Por enquanto eu vou deixando né Os outros aí né Não vou abater Mas caso precise né Eu Para quem lembra de uma franga de topete Que eu tinha Que eu chamava ela de manquinha Aquela lá que eu abati né E também Uma preta das três irmãs Preta né Que eu também abati Mas Do resto tudo normal Aquela franga De topete A manquinha Ela Saia muito para fora ali né Acabava me Incomodando um pouco E ela também era uma franga Meio pequena né Então eu sempre vejo aí Vários fatores né Somente o fato de Estar indo para fora E E se aquilo Tem que Tem que analisar tudo que acontece Na criação da gente né E ver o que Que não Não está agradando né E acabar ali Tirando Até porque galera Se A gente não fizer De vez em quando Uma limpa Em algumas Algumas Peças aí Da criação né A gente só vai ficar Tratando deles aí né Sem muitos Benefícios Eu diria né Só T por T mesmo né Aqui a maioria É esse caso né Só tem por T mesmo Mas porém A gente tem que ter O que gosta né galera Não é criar aquele Aquele bicho ali Que não está agradando né E o O galo que estava solto Galera Era o O O relâmpago né Mas aí eu prendi ele Estava procurando O brecha Alguns galos aqui Andaram se estranhando Nesses últimos dias né O próprio Mustang Estava solto Ele entrou lá Onde que estava O O frango prata Magrão galera Eu não sei como é que ele Não É Como que ele não levou O magrão dessa Para melhor né Porque Estava ajudando Muito dele né Daí eu cheguei Consegui ver né O magrão ele gosta De provocar os galos né Aí o Mustang Não sei como que fez Vai Ele quebrou a tela E entrou para dentro E depois o O O relâmpago ali Se estranhou com o Bruce Quebrou a brecha Ali da lateral Ali também Da gaiola do Bruce E os dois ali Se estranharam feio E depois eu arrumei A brecha E depois o O relâmpago Se estranhou com Com o caramelo Galera Então estava tudo Meio É Nervoso aqui Por aqui Aí eu prendi Prendi todos os galos Na verdade né Para não ter Contato Um com o outro Mais E aí o O carcará acabou Escapando ali né Mas Tem que pegar E prender ele Mas ele andou Se estranhando também Com alguém Não sei com quem Está meio esfolado ali Perto ali Do Do rosto dele né Mas eu não identifiquei Nenhum galo Assim Desse jeito Talvez ele arrumou Encrenca aí Com algum sangue Mas também não vi Um frango assim Alguma coisa Ele arrumou Com alguém né Mas ele está andando Ali tranquilamente né Se ele ficar Bomzinho também Tem porque eu prender ele né Galera Eu prendi ele na verdade Que ele pulava para fora né Mas se ele ficar Bomzinho que eu falo Aqui dentro né Não ficar pulando Eu vou acabar Deixando ele Solto mesmo né Já está um frangão Bem desenvolvido né Vou tentar mostrar ele Vou tentar mostrar ele Para vocês Foi por essa brecha Aqui galera Que ele passou E essa franga aí Entrou Também por aqui Uma brecha Não sei se foi ele que fez Se foram as galinhas Aí o Mustang está aí galera Quando ele estava Tipo assim Recuperando o bico dele né Ele chegou aqui Com o bico quebrado Como todos sabem Aí ele foi inventar De invadir ele Onde o O magrão está Ele está com as esporonas Grandes galera Mas graças a Deus Aí ninguém Se feriu né Assim de Se feriu Que eu falo assim Ninguém morreu Na verdade né A verdade é essa E aqui eu acabei Terminando aqui galera Acho que nem deu tempo De mostrar para vocês né Aí eu coloquei O O imperador aqui Coloquei uma telinha Por cima né Tá aí O imperador E do lado ali Eu coloquei O O lobo né Aquele franguinho prata Que chegou por último Franguinho bem ajeitado galera Bem bonito Essa cor dele né Eu gosto muito Dessas cores de prata Branco aí Foi por aqui que o Aí eu tive que colocar Esse daí para fechar galera Eles fizeram um buraco ali O brutus O relâmpago Até está mostrando O brutus aqui Para vocês verem Como é que está Eles andaram aí Se estranhando aí galera E eles vieram juntos Eu não sei se eles são Irmãos Assim Por parte de De pai Mais Essa galinha aqui galera Estou achando que ela está comendo ovo A galinha da outra A polaca da Lila está botando E está sumindo os ovos Então Aquela outra galinha Ela tem Essa mania aí Ela é um tipo de galinha Que tem que ser criada Solta Senão ela come Todos os ovos aí Das outras galinhas Ela estava botando ali Aí a cartolinha aqui galera A franguinha Cartolinha Ou bode Ela estava botando ali galera Debaixo daqui Lá dentro daquela estrutura ali Aquela ali Que estava botando E essa dali Eu acho que ela que Come os ovos Terrível essa galinha Tem que soltar ela Mas eu acho que se soltar ela Ela vai acabar se estranhando Olha aí a franga aí galera Está se desenvolvendo bem Ela estava presa com O caramelo Acabou escapando aí também É o caramelo aí Que se estranhou com o relâmpago É sempre Uma encrenca formada Olha como é que entortou aí galera Essa estrutura Eu estava desconfiado mesmo Estava entortando Entortou Mas não caiu galera Enquanto não caiu Eu vou deixar aí mesmo Estou tentando achar o Olha o barbudinho O barbudinho é nervoso O barbudinho O barbudinho ele é agressivo Eu estou tentando achar o Carcaraca Eu coloquei o Zé Corubu Aqui agora Aqui está tudo em fase de muda Por isso também que eu não estou Fazendo muitos vídeos A criação aqui está Uma fase aí Que não é bom Nem incomodar muitos Eles Porque senão eles Ficam estressados A fase de muda Tem que estar em paz E o Carcaraca Sumiu Esse aqui é o Eu estou achando que ele pegou Foi confusão Com esse aqui galera E agora eu descobri Foi com Coringa Carcaraca e Coringa Agora quem que levou a melhor Eu não sei Achei galera Achei ele lá Lá na frente O bicho virou Um toco De um frango Vai dar um galo Grande isso aí galera Como é que o bicho está Está crescendo A cauda dele também Ele estava na muda Está aí o Carcaraca E essa é a franguinha Que fica lá com ele Até andando junto Ela anda Acostumando Aí está as galinhas O mago Velho de guerra Está aí então Carcaraca Então as franguinhas Aqui Uns franguinhos Galera E é isso daí pessoal Eu vou me despedindo Por aqui Eu espero que Vocês tenham gostado De De ver mais um vídeo No canal E assim que der Galera Eu vou postando Se eu ficar uns dias Sem colocar o vídeo Normal Natural Quando der Vai subir o vídeo Para o canal Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe A criação de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo